Vamos acionar a Camila Rodrigues agora ao vivo no Balanço Geral. Goiânia amanheceu nublado e registrou chuva em alguns pontos. Inclusive, a gente viu agora há pouco com o Divino lá na BR-153, na altura da Vila Moraes ali, chovendo. A Camila, que é especializada em temperatura e meteorologia, vai trazer para a gente. Camila, onde você está? Está chovendo ou não? Super especializada, só que não, né, Lolares? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estou no setor leste universitário. Não está chovendo por aqui. A gente está com o céu aí parcialmente nublado, assim como Goiânia toda acordou, né? A gente foi dormir com muito calor, temperaturas altas, e acordou já nesse tempinho um pouco mais ameno, né? O céu parcialmente encoberto aí por essas nuvens. Hoje, no setor Urias Magalhães, que é onde meu filho estuda, Lolares, eu peguei uma chuvinha, uma chuvinha bem fina, um vento mais friozinho, e isso tudo tem uma explicação. Então, aí sim, quem é o especialista em meteorologia é o André Amorim, que está aqui com o gerente do CIMEGO, aqui de Goiás, vai explicar um pouquinho para a gente o porquê que está acontecendo isso. E assim, primeiro você vai explicar o porquê, e depois eu quero levantar esse questionamento, né, Lolares? A gente está vivendo um período muito atípico do que a gente está acostumado, né? Um setembro que sempre para a gente foi muito quente, temperaturas muito altas e baixa, umidade relativa do ar. Hoje a gente está vivendo um cenário diferente, pelo menos nesse início de mês. Vamos explicar para o pessoal então, André, muito obrigada pela sua participação, o porquê que está acontecendo essa chuvinha agora que pegou muita gente de surpresa. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Lolares, boa tarde a todos. Realmente, eu estava até refletindo uma situação que você falou, nós não estávamos tão acostumados, mas a gente começou, nós estávamos levantando alguns dados, né, até falando para o Lolares e para todo o público. Na década de 80, os meses de agosto choviam quase que constantemente. A partir do ano 2000, nós começamos a ter uma irregularidade nessas chuvas. E nos últimos três anos, com o fenômeno Laninha, realmente, muito calor, ondas de calor, e essas chuvas não apareciam. E começavam essas chuvas, sim, o período chuvoso, segunda quinzena de outubro, e para esse ano também estamos mantendo, porque apesar dessas chuvas irregulares, esse setembro está sendo um pouco mais atípico, porque estamos, sim, com o fenômeno El Ninho. O El Ninho aquece as águas do Pacífico, alterna essas correntes de vento, e agora nós temos, durante essa semana, a passagem de uma frente fria que está auxiliando, fazendo essa manutenção aí, fazendo que ocorra essas pancadinhas de chuvas aqui no estado de Goiás. Não são em todas as localidades, nem todo mundo está sendo beneficiado, viu, Lolares? Ontem, em Porangatú, o pessoal estava praticamente desmaiando de tanto calor, 39, quase 40 graus. O pessoal passando mal, porque ontem o pessoal entrou em contato conosco, né, equipes, né, de lá, falou assim, ó, o pessoal está passando mal de tanto calor aqui em Porangatú. E isso permanece, né, mesmo aqui em Goiânia, com esse tempinho um pouco mais ameno, mesmo chovendo, a gente ainda percebe esse calorão. O calorão, ele permanece mesmo diante dessas frentes frias que chegam. Sim, com certeza, o calor vai fazer parte da nossa rotina por um bom tempo, né, então essa semana, pelo menos para esses próximos 10 dias, essa massa de ar seco e quente, ela permanece, né, apesar dessas pancadinhas isoladas, né, muitos também perguntam, mas choveu, não esfriou? Infelizmente, pessoal, esse setembro vai ser quente, é marca do El Ninho, mas temos que ficar atentos, porque podemos sim ter a questão das tempestades, né, como, por exemplo, aqui em Goiânia, só no mês de setembro agora, nós já tivemos chuvas de zero, né, na região noroeste, até 77 milímetros. Parece até brincadeira, mas não é na região leste da capital. Nós tivemos essa, praticamente nesses quatro primeiros dias, uma irregularidade muito grande e ela vai permanecer. Então, alguns municípios vão receber aquelas tempestades, como, por exemplo, Anápolis, Goiânia, então, o importante é se preparar para esse período chuvoso. Eu costumo dizer muito aqui, inclusive, que o goianiense, né, vamos falar aqui de Goiânia, tem que sair com dois looks sempre de casa, porque a meteorologia é assim, né, eu costumo dizer, inclusive, que o Senhor do Tempo é Deus mesmo, porque, né, a gente está sempre, assim, sendo pegado de surpresa. E aí, a gente tem que estar preparado para o que essa semana, assim, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer essa semana ainda. Então, até quinta-feira, teremos, sim, as pancadas de chuvas atuando aqui no estado de Goiás, né, a partir de sexto, o tempo fica mais estável. Então, assim, mais o calorão continua, a umidade dá uma melhorada, mas esse tempo abafado ainda permanece aqui no estado de Goiás. Então, aí, para a próxima semana, um pouco mais estável o tempo. Olá, Ares. Ô, André, boa tarde, boa tarde aí para você também, Camila. Eu queria só que você concluísse, a gente tem um feriado agora, de quinta-feira, né, muita gente vai emendar o feriadão. Então, quem for viajar, vai pegar essa mistura de calor e chuva, e eu queria te perguntar, como é que a gente explica isso, né? Está chovendo, mas parece que a gente está dentro de uma panela de pressão, ou é a minha andropausa que está atacada? Então, Loares, sim, realmente essa sensação de sauna, forno, panela de pressão, realmente é verdadeira, e é isso que as pessoas sentem, né? Então, a gente tem que realmente comentar isso. O que acontece? O que está acontecendo? Quando a gente fala das frentes frias, é essa possibilidade de umidade. Então, quando nós temos o choque do calor com a frente fria, gera as áreas de instabilidade. Então, aqueles sistemas convectivos, então, chuvas intensas, mas, por enquanto, ainda vai permanecer. No feriado, também temos, sim, a possibilidade de pancar de chuvas em áreas isoladas, por conta dessa frente fria que está se deslocando pela região sudeste. Apesar de estar um pouquinho mais afastada do oceano, ainda traz, sim, umidade da região norte. Mas, por enquanto, essa sensação, que é ruim, é desagradável, né? Você está suando e realmente ruim. As pessoas passam mal, quem tem problema de pressão, outros problemas de saúde também, realmente é bastante complicado. Mas, por enquanto, continua. Esse setembro, sim, promete muito calor aí. Quem tem azites, sinusites, rinites, são as que mais sofrem, né? Eu, inclusive, estou fazendo aniversário já de tosse, tossindo há um ano com esse tempo maluco. Agora, são chuvas que são muito intensas em um curto período de tempo. Sim, é isso que aí é onde mora o perigo. Nós estamos aí com a capital de mais de um milhão e meio de habitantes. Nós somos aglomerados, na verdade, né? Ruas. Então, a grande maioria das cidades brasileiras não suportam muita chuva em pouco tempo. E, infelizmente, é uma situação que acontece e vai acontecer para as próximas tempestades. Então, é importante a população também colaborar nesse sentido de quê? Evitar de colocar o lixo no chão, jogar lixo nas ruas, ficar jogando entulhos, restos de entulhos nas proximidades de córregos. Que a gente flagra isso diariamente. Por quê? Entope o bueiro, a água não tem para onde sair. O que vai acontecer? A água vai subir, né? Então, realmente, traz esse risco. E esse risco é iminente aqui, tanto em Goiânia, como também no interior. Amor, muito obrigada pela sua participação. Oloares. Camila, além das ítios que você citou, tem as óides também, né? Porque ali, todas as ítios e óides, o negócio se ataca nessa época, que fica daquele jeito. Agora, mas para a gente encerrar aqui, Camila, é o seguinte. O Oloares, um pequeno agloflorestador. O agloflorestador, como bravo, que é o maior que cabe na unha, né? O tanto da terra do homem. Mas quem trabalha com a plantação, André, está todo mundo preocupado. Porque nessa época, a gente já deveria estar arando para preparar a terra. Mas aí vem a chuva e traz um problema sério. E aí, o agricultor, é hora de arar? É hora de esperar um pouco? Como é que a gente pode organizar isso aí? Então, Oloares, muita calma nessa hora, amigo produtor rural, que está nos assistindo. Muita calma, por quê? Não começou o período chuvoso. A umidade do solo ainda não é suficiente para que a planta se desenvolva. Então, nós temos que aguardar uma sequência de dias de chuva. Nós temos que ter aí, pelo menos, uns 80 milímetros, mas assim, de chuvas constantes. Não chove e vem sol. Para. Não, nós temos que ter uma regularidade. Por enquanto, o produtor rural tem que aguardar. Ainda estamos no vazio sanitário também, né? É uma outra recomendação, mas tem que aguardar. Não é o momento certo ainda. Vamos aguardar o final de setembro, começo de outubro, para começar a observar a regularidade dessas chuvas. Então, por enquanto, é só fazer o planejamento. Vamos planejar agora para ter um sucesso nessa próxima lavoura. Nosso próximo período chuvoso, que a gente tem aí, né, pelo prognóstico, dia 15 de outubro para frente, ele pode sofrer alguma intercorrência por conta do fenômeno da natureza que a gente tem sofrido agora? Sim, por conta do El Ninho, sim, nós temos essa situação. Por quê? O El Ninho, ele traz essa irregularidade. Então, algumas semanas chuva, aí depois para, literalmente, a chuva. E isso é o terror para o produtor rural. Então, o produtor rural fica muito preocupado é com isso. Ele planta, dentro de cinco dias ele tem que ter chuva, a chuva vem, e se ela não vier, as plantas começam a perder. Então, ela começa a desenvolver, então ela tem que ter uma regularidade. E depois que plantou, não tem muito o que fazer. Realmente, é aguardar e estar monitorando e observando as condições do tempo. Obrigada novamente aqui, André Amorim. Olá, Luariz. Obrigado, Camila. Obrigado, André. Eu sei que também está daquele jeito. O calor está daquele jeito, chove, mas parece que sobe um vapor, assim, do chão, do asfalto, que parece uma panela de pressão, de fato. Obrigado a vocês, viu, André?